Fique forte essa aqui, hein? Esse vocês conhecem Eternizar os novos tempos, hein? Só quero ler! Vamos lá! Hoje eu não tô a fim de sair Sem você não se é me divertir Mas eu fico pensando em se eu não vou Eu tô com duas horas passadas Aqui dentro tudo vai seudar Tem seu cheiro mudado no meu corredor E já é madrugada Já bate o desespero Não vou ficar em casa Pra vestir eu te esqueço Eu quero ouvir! É que a gente me compartilhou Me apagada no meio do fogo Meu meio tardado Coração apertado Se der o sorriso não vou resistir Só ficar dizendo Eu te quero pra mim Que me esperou E tava com saudade, amor Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau